Já estou aqui com o Jorge, lá da Martinello. Jorge, muito bem-vindo novamente nesta terça-feira. E hoje nós estamos aqui para falar a respeito do Júlio Insuperável, né? Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde ao amigo que está do outro lado da telinha. Isso mesmo, Luiz. A gente veio, a gente prometeu ontem, né, que a gente ia trazer para vocês algumas promoções do nosso Júlio Insuperável e também a nossa promoção de inauguração da loja Martinello, tá? A gente prometeu e veio trazer para vocês para a gente cumprir com o que a gente prometeu. Vamos destacar esse lindo celular da marca Samsung Galaxy modelo A15 de 128 GB de memória, tá bom? Em 12 pagamentos sem juros de R$ 83,20. Tem mais ofertas vindo por aí. Tem mais ofertas, tem mais ofertas. Para você presentear a sua mamãe querida, temos fritadeira da marca Mideia, capacidade de 4 litros em 12 pagamentos sem juros de R$ 24,90. E as ofertas não param para você, minha amiga, minha amiga, que está acompanhando a nossa programação. E vamos destacar para você também esse lindo fogão da marca Mideia de 5 bocas elétrico em 12 pagamentos sem juros de R$ 91,50. Tem mais ofertas por aí. Tem mais ofertas por aqui. Vamos destacar essa linda máquina da Electrolux. Hoje em dia é uma das máquinas que mais vende no mercado, tá? E está com preço super, super, super atrativo. Ela tem capacidade de 14 quilos, tá? 12 pagamentos sem juros de R$ 158,20. Bom, e para a gente fechar essas 5 ofertas, nada melhor do que assistir a programação da TV Rio Garças, uma TV de qualidade com preço baixo, né, Jorge? Com preço baixo, com preço baixo. TV de qualidade, TV de última geração da marca Philips, 55 polegadas, ela é função 4K Ultra HD, em 12 pagamentos sem juros de R$ 199,90. Bom, essas e outras ofertas você acompanha lá na Martina. Eu fiz questão, Jorge, de ir lá pegar o planfletinho, só para o pessoal ver que tem muitas ofertas por aqui, né, para você poder acompanhar. O juros superável é a partir do dia 4, né, mas é importante a população já ver essas ofertas aí, né, Jorge? Isso aí, você pode ver, amigo cliente, que a gente tem várias páginas de vários produtos, tem mais máquina de lavar, tem mais televisão, tem um sofá. Na verdade, o Tablodes ainda está incrível, tem conjunto box, tem notebook, a linha de produto é imensa, tá? Tem mais modelo de celular, vocês podem ver por aqui, a gente também tem geladeiras, forno micro-ondas, você não vai se arrepender de participar dessa grande festa de inauguração e aproveitar nossas promoções de juros superável. E vamos fazer o convite, então, mais uma vez para a população. Quinta-feira. Na próxima quinta-feira, dia 4. Vamos convidar você mais uma vez, né, vamos reforçar o convite, a gente tem vindo aí durante a semana, né, que está fazendo o convite para você. E hoje, mais uma vez, queremos reforçar o convite para você, que agora, dia 4, na próxima quinta-feira, pode convidar você, seus parentes, seus amigos, seus familiares, todo mundo, chama e vamos lá para a loja Martinello, porque vai ser incrível, a gente vai ter um dia bastante festivo. Eu já falei que a gente vai ter café da manhã, vamos ter show ao vivo, tá bom? Temos brindes, os primeiros 30 clientes que compraram, vai ganhar um brinde, vai levar um brinde para casa, tá bom? Além da compra que você fizer, vai ganhar um brinde especial para casa.